A venda de biografias não autorizadas pode ser liberada definitivamente aqui no Brasil. O projeto que determina isso foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. É, agora o texto precisa passar pela avaliação dos senadores e só então vai à sanção presidencial. O projeto aguardava análise dos deputados há três anos. O texto permite a distribuição e venda de vídeos e textos que retratam pessoas com trajetórias que interessam à sociedade ou que tenham dimensão pública. Atualmente, biografados ou familiares podem vetar obras escritas sem autorização prévia. Pelo projeto aprovado, qualquer pessoa que se sentir atingida por uma publicação pode pedir em juizados especiais, mais rápidos, a retirada do trecho ofensivo. Mas isso só vale para futuras edições das obras. A publicação de biografias não autorizadas foi muito debatida no final do ano passado, quando o grupo Procure Saber, da produtora Paula Lavin, defendeu a proibição. Vários artistas, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Roberto Carlos, manifestaram-se contra a publicação de biografias não autorizadas. Depois, alguns deles recuaram. A Associação Nacional de Editores de Livros argumenta que a necessidade de autorização prévia do biografado seria uma forma de censura. A Associação Nacional de Editores de Livros